Oi gente, aqui é a Renata do Vamos Juntas e hoje eu vim trazer para vocês aqui um vídeo conectado com aquela nossa série sobre administração do lar e quem ainda não fez o nosso desafio de 10 semanas, um desafio gratuito que tem aqui no canal, é só você olhar aqui no box de informações que os links para esse desafio estão aqui embaixo. Eu falei para vocês durante esse período da 10 semanas sobre a questão da renda extra, sobre a questão de você conseguir juntar uma grana, de ter um dinheiro extra. Quem não está precisando de dinheiro extra, né? Então olha só, eu vou estar dando dicas para vocês nesse vídeo que vocês tanto me perguntam pelo Instagram, pelo Facebook, dar dicas de renda extra, eu não estou trabalhando, eu não quero sair para trabalhar tendo um filho pequeno, o que eu faço? Então vamos lá. A primeira dica que eu vou dar para vocês é de um aplicativo, aplicativo que vai ajudar você nessa renda extra. E uma ótima parte desse aplicativo é que ele é 100% gratuito e ele funciona tanto no Android quanto no iOS. Então o que acontece? Você pode colocar não só roupa, quem está fazendo TSLR, é por isso que eu acho que esse vídeo vai ser muito interessante para quem está fazendo esse processo aí do desafio para a administração do lar, porque quem está fazendo TSLR, que é uma das tarefas que está lá no nosso desafio, vai ter bastante coisa para colocar nesse aplicativo. Você não precisa ser só roupa, pode ser qualquer coisa, eletrônico, móveis, qualquer coisa. E ele vê a sua região. Então às vezes você nem precisa mandar determinado tipo de coisa pelo correio, você pode combinar com a pessoa para vocês se encontrar, ou então o correio fica mais barato porque ele procura as coisas que estão mais perto de você. tudo bem que também você pode procurar coisas que estão mais distantes, mas é muito fácil e rápido de usar e de registrar e é 100% gratuito. Então eu vou estar mostrando para vocês como utilizar esse aplicativo do Popsi. Então olha só como é fácil você baixar o aplicativo da Popsi. Você vai lá no App Store ou no seu lugar que você baixa os aplicativos e você vai escrever Popsi, buscar e aí você já vai clicar em Get, em pegar, né? Ele vai começar a baixar. Agora você abre, se você permite ele usar a sua localização, quando eu estou usando o app. Eu quero que ele me dê notificações. E aí é bem simples, ó. Uma vez que você abrir o app, você vai vir aqui, ó, para você vender e você vai tirar foto do que você está querendo vender. Eu vou botar essa caneta aqui mesmo. E aí, você vai para o Next. Qual o valor que vai ser essa caneta? Um dólar. Tá em qual categoria? Vou botar Art e Collectibles. Ele já lê o que é o seu produto. Você coloca Sell. Você pode fazer o seu registro com o Facebook, com o e-mail. E aí você pode também buscar alguma coisa que você queira comprar. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, iPhone. Então ele vai mostrar. Mostrou o que tiver de iPhone, ele mostra. Então é um aplicativo bem fácil de usar e você vai conseguir fazer uma renda extra. Outra coisa que eu também já cheguei a comentar com vocês é a respeito de você fazer alguma coisa que você gosta. Por exemplo, você sabe cozinhar. Você sabe fazer um bolo. Você gosta de fazer salgadinhos. O que você gosta de fazer? Para você aproveitar isso que você gosta para transformar em um produto e vender esse produto. Eu já fiz capa de trabalho. Então na época que eu fazia elementary, que eu fazia ensino fundamental, as capas tinham que ser bonitas. E como eu sempre gostava de artes e tal, eu fazia as capas e vendia essas capas. Então veja o que você gosta de fazer. Você gosta de fazer doces? Você gosta de fazer salgados? Você gosta do que você gosta de fazer? Que dá para você vender? Que dá para você ter uma renda extra? Então é você parar e pensar nisso que você tem aí um dom, alguma coisa dentro de você para você poder vender e fazer assim renda extra. Outra coisa, você gosta de dar aula? Eu já falei para vocês aqui sobre a minha paixão de dar aula. E foi uma coisa que eu fiz durante todo o meu período de faculdade. Durante os 4 anos de faculdade, eu fazia renda extra. Na verdade, era a minha renda. Era dando aula particular, chamar de banca. Eu dava banca de toda a área de cálculo. Matemática, cálculo 1, cálculo 2, matemática financeira, contabilidade. Então eu dava aula para todas as turmas da minha faculdade de exatas. Então se você gosta também de exatas, se você gosta de línguas, por exemplo, você mora aqui nos Estados Unidos e tem muita família de brasileiro que os filhos não falam mais português, por que não dar aula de português para esses filhos de brasileiros? Ou para americanos mesmo que queiram aprender português? Se você mora no Brasil e você sabe outra língua, você morou nos Estados Unidos, morou na Europa, você sabe falar francês, sabe falar italiano, sabe falar inglês? Por que não dar aula particular? Entendeu? Então é pensar em alguma dessas coisas que você sabe que você pode oferecer para as pessoas também, para o crescimento deles e ir cobrando por isso. Outra coisa é você revender alguma coisa. Então eu falei para vocês sobre o que você gosta de fazer, um dom que você tem, então você sabe fazer bolos, você sabe fazer alguma coisa, você vende esse produto, mas outra opção também é você revender. Vou dar um exemplo do meu caso, quando eu também estava na faculdade, essa no caso era minha renda extra, porque eu dava aula, era minha renda, e a minha renda extra era revendendo bijuterias. Tinha uma loja de bijuterias na minha cidade, tem ainda, eu acredito, na minha cidade, que ela vendia no atacado. Então eu ia lá, comprava, montava o meu estojo, comprava, por exemplo, esse brinco por 5 reais e eu revendia por 10, 12 reais. Então eu montava o meu kitzinho, que era a minha cara, e como eu tenho bom gosto, eu vendia tudo. Mas eu montava o meu kitzinho e saía pela escola, pela faculdade vendendo, vendia para os meus alunos, eu tinha alunos não só da minha faculdade, como de outras faculdades, então eu vendia, eu fazia isso como uma renda extra. Então assim, é você parar para pensar no que você pode vender, no que você pode revender. Então se você compra 10 garrafas de água por 3 reais, por que não vender essas 10 garrafas, 1 real cada uma? Então é você pensar em coisas para revender. Então a outra forma de você ganhar, também, fazer uma renda extra, é sendo afiliado. É você fazer, por exemplo, ter parcerias. Então quem faz o curso comigo de administração do LAC, eu vou estar inclusive abrindo uma nova turma para o mês de março, elas têm a opção de criar um cupom com a loja Vamos Juntas para poder ganhar uma renda extra com esse cupom. Mas é somente para as meninas que fazem o curso, porque você vai ter como vender o que você acredita. Então você tem como ganhar uma porcentagem da venda, daquela venda conectada com o seu nome, você tem como fazer uma renda extra. Então existem várias possibilidades de você fazer renda extra. Então a primeira que eu falei para você é você ver tudo que tem dentro de casa, fia, no USA. Então quem está fazendo TSLR, se você não sabe, está lá no nosso desafio de 10 semanas aqui do canal. Quem está fazendo TSLR e não sabe o que fazer em questão de coisa, já bota nesse aplicativo que eu acabei de falar para vocês, no Popsi. Você pode vender alguma coisa que você sabe fazer. Então você produz, você vende, você faz as bijuterias, você vende, você faz a comida, você vende. Você pode também usar o seu conhecimento para dar uma aula de matemática, uma aula de história, uma aula de línguas, o que for. E também revender algum produto, revender Natura, Boticário, Avon, esse tipo de coisa. Então essa é a minha dica de hoje para vocês poderem estar pensando, amadurecendo e falar Ei, eu não estou conseguindo juntar, eu não estou conseguindo fazer. Pensa, para, pega um papel, pensa nessas coisas que eu estou falando com você, traça o caminho, bota aí o objetivo. Ah, eu quero vender X por semana. E vamos arregaçar as mangas, ó, e ao trabalho, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que sirva aí de influência para você, para poder estar criando alguma coisa, para poder estar saindo dessa vida que está a mesma coisa toda hora. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês deixem aqui embaixo o seu comentário qual a sua ideia para renda extra, para todo mundo estar vendo. E a gente está compartilhando isso, tá bom? Então um beijão para vocês, fiquem com Deus e vamos juntas! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!